Agora são duas horas e quinze minutos, nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire e neste momento o deputado Charles Santos lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Saldana, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Duarte Bechir, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 2822, 2986, 1988, 1999 e 3000 de 2021. E os requerimentos números 8.921 a 8.926 de 2021, deixando de ser recebido, nos termos do parágrafo segundo, artigo 4º da deliberação número 2.764 de 2021, o requerimento número 8.845 de 2021, são também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de ética e de agropecuária. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, proferem discursos à deputada delegada Sheila e os deputados Marquinhos Lemos, Betão, doutor Jean Freire, Bosco e Celinho Sintrocel, o qual, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do sindicalista Wagner Gomes. Após o que? Procede-se a homenagem póstuma. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, isso a primeira fase, momento em que suscita questão de ordem o deputado Cleitinho Azevedo. Ato contínuo, a presidência informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 8.925 de 2021 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução nº 126 de 2021 e dos projetos de lei nº 2.522 de 2015, 484 e 1.040 de 2019. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charnes. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência selida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações do deputado Bartô, comunicando que não pertence mais ao quadro de filiados do Partido Novo, ciente, publique-se. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráfro 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.931 a 8.934, 8.938 a 8.953 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 2 de agosto de 2021. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Cultura, reunião extraordinária de 11 de outubro de 2021 e Comissão de Administração Pública, reunião extraordinária de 12 de outubro de 2021. Ciente, publique-se. Não havendo coro para votação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de logo mais às 20 horas, destinada a comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha e de amanhã, dia 13, às 14 horas, para o anúncio da destinação de recursos do Acordo da Vale para atendimento a pessoas pobres e carentes. Levanta-se a reunião. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Nesta reunião, o plenário recebeu uma comunicação do deputado Bartô informando que não pertence mais ao quadro de filiados do Partido Novo. Daqui nós vamos direto ao auditório da Assembleia, onde está reunida a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Lá acaba de ser eleito o deputado João Leite, do PSDB, como presidente da comissão e o deputado Gustavo Mitri, do PSC, como vice-presidente. A reunião continua e nós vamos acompanhar. Mas é fundamental que conheçam. Eu vejo lá, senhor presidente, uma janela de oportunidades muito grande, especialmente com relação à escola ferroviária, à capacitação de pessoas. O Exército está implantando, lá no Batalhão Ferroviário, um centro de educação em ferrovias, inclusive com possibilidade de se transformar numa organização militar separada com um comando distinto. Já coloco aqui.